Eu quero subir ao alto, ai, solidão, solidão Que do alto vejo bem, ai, 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 ai Quero ver o meu amor, ai, solidão, solidão Se lhe fala é com alguém, ai, 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 ai E onde amor, vamos amor, ai, solidão, solidão Que vai se empenhar, ai, 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 ai Debaixo do boteirinho, ai, solidão, solidão E amor, ai, quero falar, ai, 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 ai Subi ao cê pro melinho, ai, solidão, solidão De uma nuva fiz em custo, ai, 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 ai Dei um beijo numa estrela, ai, solidão, solidão Julgando que era o teu rosto, ai, 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 ai Grava o rosto à janela, ai, solidão, solidão É sinal de casamento, ai, 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 ai Menina, reculho o cravo, ai, solidão, solidão Que o casar ainda tem tempo, ai, 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 ai Ai, 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 ai Se ele muito me cria dança, ai, ai, solidão, solidão Muito mais me quer agora, ai, 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 ai Dei um limão correndo, ai, solidão, solidão A tua porta para eu, ai, 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 ai Quando o limão te quis bem, ai, ai, solidão, solidão Mas fará que eu de te, ai, 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 ai E a laranja que é idalto, ai, 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 ai Coitadinha da laranja, ai, ai, solidão, solidão Que tanta pancada leva, ai, 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 ai E o meu amor vem-me ver, ai, ai, solidão, solidão E as grados desta prisão, ai, 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 ai Tu vazia balas logo, ai, ai, solidão, solidão Eu fico na escuridão, ai, 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 ai Eu era para te dar, ai, ai, solidão, solidão E as chaves da minha vida, ai, 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 ai Mas tornei a reparar, oh, ai, solidão, solidão Que era nova repariga, ai, 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 ai Sim Vamos lá.